O vereador de Curitiba, Renato Freitas, do PT, foi alvo de mais uma polêmica essa semana. Foi durante uma sessão da Comissão de Constituição e Justiça, o CCJ. O representante do Partido dos Trabalhadores, que recentemente liderou uma invasão à igreja na capital, apareceu secando o cabelo, enquanto a relatora Amália Tortato explicava um projeto que seria votado. A reunião rebota que aconteceu na última terça-feira foi transmitida ao vivo pelo canal do YouTube da Câmara Municipal de Curitiba. O vídeo tem duração de 1 hora e 12 minutos e conta com a participação também de outros vereadores. Renato Freitas aparece na tela somente aos 30 minutos e, para surpresa, com um secador de cabelo na mão. No momento da ação de Renato Freitas, os vereadores votavam sobre o projeto de lei do vereador Eder Borges, do PSD, sobre o dialeto não binário em Curitiba. E isso gerou grande repercussão nas redes sociais, tipo assim, o cara está votando um projeto tão importante para a cidade de Curitiba e ele estava lá, tipo assim, sei andando para a votação. Foi assim que as pessoas entenderam e tomou mais uma repercussão muito grande em atitude desse vereador.